Se eu falar pra você que agora eu tô mudado, eu só quero focar na vitória Se eu tá errado, eu não mudo o passado, o futuro reflete o agora Consequência é um fato de eu ser milionário e do nada eu vi minha derrota Quem pulou do meu barco, o churu tá do lado e minha mãe sempre me avisou E uma experiência, não pula na reta de um réu condenado, age na transparência Prova que a amiga divide um pedaço, tempestade vem pra luta O vento rema ao contrário, eu não quero amor de puta, minha amizade de safado De Lamborghini eu estico pra ver se corre, adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre, adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que um tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou Nunca me amou De lá Não bebi, não fumo mais Agora eu só quero paz Giro é bom, mas sempre traz Problema, desconfiança e quem traiu não tá aqui mais Chora só se for pro pai, pra queza pros inimigo Eu não demoto jamais, pra quem pensou que eu caí A vida é uma escola, humildade pra aprender Eu tô bem melhor agora Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota Mundo não gira, não gira, não gira Ele capota O foco é o sol Minha família bem Não fiz de ninguém Pra não sujar meu pé de bosta Que o foco é o sol Minha família bem Não fiz de ninguém Pra não sujar meu pé de bosta De Lamborghini eu estico pra ver se corre, adrenalina calma um louco sofredor A vida ensina e o parque é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixo Nunca me amou O que aconteceu? Poxa viagem roubou Na humildade, levando uma seja onde for Mas eu tô zero amor Porque a novinha que me tirou Do nada ela colou no meu show e me disse Que a paixão retornou E mesmo que se ela voltar eu vou partir pro baile Cada copo que eu tomo vem lá na mente Às vezes é tarde Sozinho na noite Sinto mó saudade Mas nada é pra sempre E se nós for por aí Tchudon tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tudo Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Tropeçando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo E se nós for por aí Tchudon tá no piloto Eu aciono as bebê Passa pra buscar tudo Que eu tô com a mente cheia E tem que se parecer Trocar um papo com meus parceiros Tô precisando de alguém verdadeiro Pra resumir o que é que tá pegando Eu tô vendo vários falsos aparecendo Fala, Rinhão De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calma o louco, sofredor A vida ensina e o barco é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou Meus inimigos se praqueceram E nós vigia essa vida maldosa Calma no trilho, não tem vacilo Quem já conhece a favela não mostra Tipo esses caras que trape nas costas Já recordei que eu não tenho um amigo Em prol do bem eu vou servir a Deus Pra manter calmos bem no caminho Eu vou tacando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Poucos amigos encostam Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança Pra quem mal me fez Eu vou tacando marcha Não canso da batalha Na calmaria sempre que nós usamos a mente Poucos amigos encostam Pode ser é dois ou três Não dou voto de confiança Pra quem mal me fez De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calmo, louco, sofredor A vida ensina e o barco é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou De Lamborghini eu estico pra ver se corre Adrenalina, calmo, louco, sofredor A vida ensina e o barco é mais forte que o tiro de Glock Não romantiza esses lixos, nunca me amou Aê, Guim, fã que sonho Ativou uma do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Aê, Guim, fã que sonho Aê, Guim, fã que sonho Obrigado.